Meus queridos e queridas que assistem aqui ao nosso canal, hoje trago pra vocês uma receita incrível e simples para cuidar da pele madura das mãos. Afinal, nossas mãos merecem todo amor e atenção, não é mesmo? Com o passar do tempo, é normal que nossa pele desenvolva rugas e mancha, mas podemos amenizá-las com ingredientes naturais e eficaz. Então, pegue papel e caneta e anote essa receita caseira fantástica. Prepare-se para uma pele renovada. Comece preparando essa mistura rejuvenescedora com ingredientes que provavelmente você já tem em casa. Nossa primeira estrela é a maisena, um segundo que vai te surpreender. A maisena é mágica, possui propriedades adestrigente e hidratante, que ajuda a suavizar as rugas e nutrir a pele. E também temos outro ingrediente, solução fisiológica. É uma verdadeira fonte de hidratação e equilíbrio para a pele madura. Temos também o terceiro ingrediente, é o vinagre de maçã. Ele é poderoso, rico em vitaminas e ácidos naturais, que estimula a renovação celular. Agora, nós vamos preparar a nossa mistura. Você vai adicionar uma colher de maisena, cuidado para não fazer essa bagunça toda que eu fiz. Adicione também uma colher de vinagre de maçã e uma colher de soro fisiológico. Se precisar adicionar mais, adicione, porque nós vamos precisar formar uma pastinha, uma pastinha para aplicar na nossa pele. Enquanto eu estou aqui formando a nossa pastinha, eu quero saber se você já faz parte da nossa comunidade. Aqui a gente tem vídeos todos os dias e é fácil de se inscrever. Não esquece de clicar nesse sininho e ativar as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo nosso. Outra coisa, não esquece de deixar aquele joinha e aquele comentário, tá bom? É novo por aqui? Comenta! Eu quero te dar as boas-vindas. Olha que mistura linda e mágica que nós acabamos de preparar. É super importante você realizar um teste alérgico antes de aplicar na sua pele. Depois é só aplicar, fazendo movimentos circulares. Faça isso duas vezes por semana, até conquistar a pele desejada. Queridos amigos, espero muito que tenham gostado dessa receita em especial para cuidar da pele, tá bom? Só não esqueça que você precisa realizar um teste alérgico e repetir esse tratamento duas vezes por semana para obter resultados incríveis. Com a maisena, o soro fisiológico e o vinagre de maçã, você está proporcionando uma verdadeira experiência de spa para a sua pele.